Brigadeiro Automóveis, a loja mais gostosa do shopping do avião no segundo piso, é ou não é, Gui? É isso aí, Gil, bacana mesmo. Beleza, bacana demais. Muito tempo, hein? Muito tempo, tava com saudade. É, pois é. É isso, é. Gente, olha só, hoje é festival de SUV aqui na Brigadeiro Automóveis. Guilherme só preparou o carrão bonito. E a gente vai começar com uma maravilhosa máquina V6. Aí é máquina, estamos falando de potência. Estamos aqui. Hyundai Santa Festa do ano 2012, motor 3.6 V6, carro que é prédio opcional, ar-condicionado dual-zone digital, som original, carro, impecável, cara. Não tem mais o que falar desse carro. Vamos fazer ele aqui por condição pra você, por R$59,900. R$59,900 e vai ter uma Santa Fé V6. Aqui, ó, repio os cabelinhos do braço, na medida de dinheiro. Pegada potência é forte. Agora na cor preta. R$2011,00, também, ótimo custo-benefício, vamos fazer R$55,900. R$55,900? Que ano que é? R$2011,00. R$2011,00. Corre pra cá, Brigadeiro Automóveis, segundo piso. Agora vamos de, olha só, Tucson na área. Outro carrão, outra SUV que é super procurada no mercado. Tá precisando de um SUVzinho mais compacto? Tucson 2016, essa GLS. Rebatimento dos máscidos dos ouroes, ar-condicionado digital, carro impecável também. Vamos fazer com condição R$66,900. R$66,900 tá barato pra caramba. Gente, agora tem uma X35 que eu vou falar, porque eu tô aqui vendo. Interior está impecável. O carro tá muito novo. Que ano que é, Gui? Essa é 2014. O SUV queridinho dos brasileiros tá aqui, pessoal. Carro impecável também, repede opcionais. Vamos fazer pra vocês a R$77,900. Não vou apresentar muito, porque o carro dispensa apresentação. É, esse carro é o seguinte, ele chega na loja e sai. Já faz. É sempre assim. Então se você não perca tempo, faça contato com a gente pra garantir o seu. Vem correndo. Ó, o QR Code tá na tela, é só mirar a câmera do seu celular. Agora tem a Duster pra encerrar. Isso aí, essa é uma Dynamic 2016 2.0, câmbio automático, carro repede opcionais também. Vamos fazer por condição especial. E essa aqui em especial tem o interior bicolor em marrom. Vamos fazer ela por R$66,900. Eu acho clássico o interior marrom. Eu acho elegante. Não é? É isso aí, gente. E o Guilherme facilita a entrada no cartão de crédito, né, Esgui? É isso aí. Até 21 vezes facilitando pra você a entrada. O restante financiado até 60 vezes. Então, condição, oportunidade pra você trocar seu carro. Na Brigadeira Automóveis não falta. Isso aí, e você ainda pode consignar seu carro aqui se você quiser vender. E pode também entrar com o seu carro na troca, ele avalia pagando muito bem. É isso aí, pessoal. Então vem pra Brigadeira Automóveis. Segundo piso, vem!